Olá, eu sou Braz da Viola. Prepare-se, você vai entrar num mundo onde tudo é muito pequeno, cheio de detalhes e beleza. Bem-vindos ao meu curso de Marchetaria de Figuras, ou Inlay. A Marchetaria de Figuras, ou Inlay, é a arte de incrustar figuras feitas com madeira maciça em madeira maciça. Com essa técnica, você pode fazer figuras para incrustar num instrumento musical, customizar um móvel, ou até mesmo suas peças de artesanato. E a boa notícia é que para você fazer esse tipo de trabalho, você não precisa ter uma oficina. Você pode trabalhar na sala da sua casa usando poucas ferramentas manuais. É só colocar uma música tranquila e viajar num trabalho onde o tempo voa. E para você ter acesso a todas as técnicas desse tipo de trabalho, neste curso, eu mostro como fazer esta figura. Então, acesse o link que está na descrição do vídeo e venha fazer essa viagem comigo. Um grande abraço!